Fala pessoal, Maltodextrina aqui, vamos para mais um resumo semanal ou um calendário semanal, se assim você preferir chamar, de todas as atividades que nós teremos aqui dentro do Empires & Puzzles, tá? Então vou mostrar aqui pra vocês algumas informações que foram liberadas no decorrer desta semana, certo? No Instagram do Empires & Puzzles, como vocês podem ver, esse aqui é o Instagram e esse aqui, esse primeiro post aqui é referente aos brindes que estão disponíveis lá no site, tá? Então todo dia vai ter um brinde, então não se esqueçam de pegar os seus brindes porque caso você esqueça um desses dias aqui, você não vai ter a oportunidade de pegar o bônus que eles oferecem, normalmente os bônus são um pouquinho melhores, beleza? Observe aqui também que eles soltaram outro vídeo referente às novidades que nós teremos aqui com relação à base dos dragões, aqui eles dão mais detalhes do que se trata, o que serve, pra que serve, de fato é aquilo que eu estava dizendo pra vocês, né? Vai ser uma base específica só para os dragões. Cara, não sei se vai estar muito simples isso aqui não, tá? Mas vamos ver, vamos esperar como é que vai acontecer pra dar mais detalhes pra vocês também, certo? Enfim aqui a visão mística, né? A visão mística especial onde vai estar disponível aqui na versão 64 que já foi liberada, só que esta opção aqui ainda estava em stop. Hoje deram o start e desta maneira vocês todos têm a opção aqui de conseguir, não é? Todas essas missões aqui, beleza? Missões não, né? Na verdade as visões místicas vocês irão poder acessar. A visão mística tradicional ela continua aqui com duas, a cada duas horas você pode pegar três, certo? Aqui é o raro onde você vai conseguir uma missão a cada três dias, como ele diz aqui, e aqui é o lendário, certo? Onde você vai conseguir aqui uma dessas visões aqui a cada sete dias, tá? Então vou aqui depois mostrar pra vocês a questão do que está por vir dentro de cada uma dessas visões, tá? Realmente as visões aqui elas poderiam ser um pouquinho melhor, tá? Pelo que eu vi aqui numa imagem, essa daqui ainda consegue oferecer uma maior diversidade né? De itens que a gente pode pegar, só que essas duas aqui elas conseguem oferecer um maior percentual pra alguns itens que são de fato bem interessantes para o Impares aqui, beleza? E esse aqui galera é o calendário semanal, certo? Onde nós teremos aqui todos os eventos da semana que eu sempre trago aqui pra vocês essas novidades, ok? Então essa semana aqui começando com este evento aqui que é o evento das Dunas, né? Dia 5, nós temos aqui novidade de trajes, tá? Então vou fazer um vídeo referente também a esses trajes, ok? Também teremos ainda aqui amanhã no caso Guerra dos Três Reinos, tá? Então se você não for jogar, peço que você não se inscreva porque de fato isso às vezes atrapalha alguns dos seus colegas, né? De por que que eu tô dizendo às vezes? Porque às vezes acontece do colega mesmo você não fazendo seu ataque, ele vencer, né? Então peço que se você não for conseguir jogar, pelo menos não se inscreva e não atrapalha os coleguinhas, tá? E também esta semana ainda teremos aqui Taberna das Lendas, como vocês podem ver no dia 9 e aqui no dia 8 vai começar o evento dos Heróis Lunares, né? É um evento esse que foi permutado com o Herói da Amor, já falei isso pra vocês em outros vídeos. Ano passado ele apareceu no período de janeiro e dessa vez ele apareceu aqui em fevereiro, tá? Teremos dois Heróis liberados também dentro desse portal, beleza? Então continuando aqui pessoal, com relação ao que eu disse pra vocês com relação aos itens, tá? Olha só, visão mística, ok? A cada duas horas você tem três oportunidades aqui isso aqui tá errado, tá? Então vocês desconsiderem, tá? Não é um a cada 24 horas, isso aqui é a cada três dias e aqui é a cada sete dias, como eu disse. Observem o tamanho da lista de possibilidades que vocês têm na visão mística tradicional. Então a gente pode pegar moedas, éteres, gemas, itens de batalha, itens de ascensão, livros, chaves, frascos, tropas de treino, heróis de treino, emblemas e materiais mais difíceis de se conseguir que são os materiais de três, duas e quatro estrelas, tá bom? Nas visões raras, nós teremos aqui a possibilidade também de pegar fichas, mas como vocês podem ver, e eu disse, né? Os percentuais são melhores para as outras visões que têm uma raridade maior, certo? Aqui, nenhuma delas aqui, no caso, vão oferecer essa possibilidade de heteralpha, realmente isso aqui faz muita diferença, não sei porquê, tá? Talvez, né? Talvez vou já mostrar aqui para vocês o que foi que eu ganhei, a gente vai fazer uma comparação se tem ou não tem aqui nessa listinha, tá? Essa listinha, acredito que eu possa ter alguns equívocos, como teve aqui nas datas, né? Observem também que as gemas, elas são proporcionais conforme a raridade, né? Vai aumentando a quantidade de gemas aqui, certo? E também aqui no último, né? Teremos aqui a possibilidade de conseguir éteres, né? Mas só que, salvo engano, eu consegui ali na minha, eu vou já mostrar para vocês, éter nessa daqui, pessoal. Então, por isso que eu estou dizendo que tem essa possibilidade aqui de ter algumas diferenças com relação a essa listinha que foi previamente feita pelos colegas aqui do Empires, tá? Então, observem também que aqui, né? Como eu disse também, com relação aos itens de batalha, eles vão subindo aqui, né? O nível dos itens de batalha, conseguindo até a possibilidade aqui, ó, de um furacão. Só que esse item aqui certamente está equivocado, porque no meu, vou mostrar aqui já já para vocês, eu não consegui isso aqui, cara. Eu consegui, foi outra coisa, tá? Então, realmente, pode ser que seja o diferencial. Então, vamos mostrar aqui para vocês o que foi que eu ganhei, né? Para a gente entender logo de fato o que foi que aconteceu, beleza? Olha só, deixa eu ver, esse aqui foi o baú que eu abri, pronto, tá bem aqui. Foi aqui, a partir desse aqui, ó. Pronto, recompensa da visão mística. Observem que essas três aqui, ó, que eu risquei agora, foram as visões místicas tradicionais, beleza? Tradicionais. Essa daqui foi a missão rara, a visão mística rara, e essa daqui foi a lendária. Então, observem que tem sim, ó, éteres na missão rara, e lá estava dizendo que não tinha. Por isso que eu comentei com vocês que pode sim, essa listinha, tem alguns equívocos aqui, mas está muito em linha, né? E aquilo que eu falei para vocês, não foi furacão, veio tornado, e aqui se vocês verem também, ó, 1, 4, 5, 15, 25 gemas ao abrir todas as visões místicas. Ao total deram 5 visões, né? 3 tradicionais, uma rara e uma lendária. Não foi ruim, tá? Realmente não foi ruim. E aqui, vou complementar a informação para vocês, eu completei aqui o estágio do baú em si, lá dos caminhos, tá? Do caminho da bravura e o caminho de gigantes. Essa aqui é uma recompensa do caminho de gigantes, tá? Eu consegui ali, concluir todos os baús, e aí eu consegui aquele baú lá de baixo, e olha só que legal, veio aqui um item, também veio mais aqui algumas possibilidades de cristais que me ajudam muito aqui durante as batalhas, beleza? Como eu disse para vocês, portal das dunas que aconteceram, e olha só o que apareceu, no calendário só tinha, cara, um traje que era justamente esse daqui, tá? Só o traje da Rató, mas fomos surpreendidos com mais dois trajes, então farei vídeos também em breve a respeito desses outros três trajes que estão aqui disponíveis, logo esse que é um portal que vai começar a ficar interessante e eu confesso para vocês, pessoal, a Rató ficou espetacular, tá? Então não deixem de conferir também os outros vídeos aqui dentro do canal, agradeço demais a sua colaboração e estar aqui presente comigo nesse assistimento, como diria o nosso amigo Mozinho, não deixem de deixar o seu like também, não esquece que é importante, compartilhar com os amiguinhos para que todo mundo saiba desse tipo de informação, tá bom? Um abraço para todo mundo e valeu! Tchau!